Fala, escorpião! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, já se inscreva, já ativa as notificações, interaja, curta, comente, dê like, compartilha, faça aí o que for pertinente para você, o que você sentir no seu coração, certo? É super importante essa interação aqui no canal porque ajuda o canal a crescer e assista também aos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal, certo? Lembrando que as inscrições para o curso de Volta para Casa já estão abertas, ainda estão abertas. As aulas começam dia 21 de maio, então aqui embaixo na descrição tem um link em que você pode acessar e estar lendo ali mais um pouquinho sobre o curso, ok? Só peço realmente que vocês leiam com bastante atenção a descrição do curso para não ter nenhuma dúvida, certo? Vamos lá? Vou abrir a leitura dessa semana para todos os signos com Desperte Sua Luz, tá bom? Desperte Sua Luz, não, falei besteira, Videntes da Luz, não, Desperte Sua Luz, tá certo? É tanta luz, Desperte Sua Luz, eu confundi com Videntes da Luz, Desperte Sua Luz para... É escorpião, quase que eu falei câncer. Nossa, essa carta tem saído tanto já no fundo do deck, é iniciação. Deixa eu embaralhar mais. Se cair aqui, porque tem que ser, né? Vamos lá, escorpião, o que nós temos para vocês? Um menino, por favor, para escorpião. Eita, Brasil. Mulher guerreira, você já respondeu o seu mais profundo chamado? E a caixa, sua orientação é divinamente guiada. E no fundo do deck a gente tem templo interior. Devoção, sintonize-se com o portal do seu coração, era de luz. Nossa, olha isso aqui, gente. A era de luz, você vem sendo treinado para isso há muitas vidas. Uau! Aqui a gente tá... Ó, acho que fica toda arrepiada. Toda, toda, toda. Aqui a gente tá falando, ô escorpião, de uma missão. Uma missão, um chamado, uma missão. Você tá sendo realmente guiado a fazer alguma coisa, a trabalhar com alguma coisa. A cada dia a mais se desenvolver espiritualmente. Gente, pra muitos é trabalhar com espiritualidade. Mas eu sinto essa mulher guerreira também, como... Tem ainda alguns obstáculos internos que vocês precisam romper. Que vocês precisam guerrear, né? Vamos falar assim. Mas isso não quer dizer que tá sendo em vão. Porque vocês estão sendo levados para um caminho muito interessante aqui. Gente, tem um gatinho miando o dia inteiro, tadinho. O meu vizinho aqui tá miando. Aham. Ó, desconstrução. Brinque. Você já está fazendo isso? Não pense demais. Família de alma. Eu tô sentindo que em breve vocês vão receber aí alguma novidade, alguma proposta, alguma mensagem, alguma coisa que vai confirmar que vocês estão no caminho certo. Confirmação. Uma confirmação. Vamos ver. Para escorpião, pra quem tem só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Tirar com o tarô. Minha Júpiter, por favor. Opa. Dois de copas. A estrela. Mais uma. Mais uma. Os enamorados. Gente, pra quem tá solteiro, eu já digo que tem alguém chegando aqui. Não tem dúvidas. Dois de copas, o namorado. Já tô casada, tô numa relação, tô muito bem. Então pode ser uma subida de nível. Ou um projeto, uma ideia, alguma coisa que vocês vão desenvolver ou já estão desenvolvendo. Que é pra vocês. O caminho que vocês estão seguindo é pra vocês aqui, escorpião. Ô mago. Mais uma. Mais uma. Quatro de espadas. Pois é. É como se no momento vocês estivessem só aqui assim. Ou vocês estivessem recebendo informações e vocês estão tentando assim meio que... Meu, será que é isso que eu faço isso? Será que eu desenvolvo tal coisa? Será que eu me conecto com essa pessoa? Vocês estão assim, sabe? Tentando assimilar. Eu sinto essa energia de assimilar aqui. Essa nova situação. Pra alguns pode ser uma questão de mudanças de casa. E você se aproximando mais do parceiro, da parceira. Também tá falando disso. Dez de copas, o imperador, quatro de copas e a torre. Oito de copas. Vamos entender. Mas pra alguns pode ser alguma coisa que tenha a ver com casa, relacionamentos românticos, casamento. E vocês aqui matutando a respeito do que é melhor pra vocês nessa situação. Se ela ainda é compatível pra vocês ou não. Ou se essa nova possibilidade vai trazer frutos aqui. Sintonize-se com o portal do seu coração. Eu vejo muito forte como a energia dos enamorados também. É como se vocês precisassem tomar uma decisão aí. Por isso que eu tenho esse quatro de espadas do lado. Eu sinto que é uma energia de decisão. Não sei se tem alguém entrando na energia... Bom, enfim. Vamos ver. Dois de copas. Por favor. Escorpião. Pode ser alguém entrando na energia de vocês aqui. Vou deixar vocês muito pensativos. Escorpião. Escorpião. Cara, não. Não vou aceitar. Porque eu não tava concentrado. Eu não vou aceitar. Dois de copas. Por favor. Porque pulou na hora que eu fiz um corte. Vai sentir. Dois de copas. Escorpião. Por favor. Agora sim. Muito obrigada. Aí, de novo. Quatro de espadas. Gente, vocês estão muito pensativos aí com relação a alguma conexão. Sete de espadas. Dois de ouro. Mas não adiantou. Ela ficou no fundo do deck. A torre. O pendurado. Deixa eu tirar mais uma pra entender. Mais uma, por favor. Porque esse quatro de espadas. Obrigada. O mundo. Olha. Pra alguns aqui tem um movimento físico, sim. Pra acontecer. Talvez alguns vão morar sozinhos. Ou alguém se afastou de vocês. Ou pode ser uma proposta que chega pra vocês aqui. Dois de espadas. Nove de pentáculos. A lua. Rei de paus. A temperança. Que vai trazer muito crescimento. Muito processo criativo. Mas vocês precisam. Mas vocês estão numa energia de analisar muito esse contexto. Seja pra mudar e focar em trabalho. Deixar a pessoa. Ou pensar em subir de nível na relação. Sabe. Tem uma coisa aqui. Vocês estão muito em dúvida. Se vocês sobem de nível. Se vocês mudam de casa. Se vocês aceitam uma proposta nova. Usa namorado. Vamos entender. Usa namorado. Por favor. Isso é uma coisa de um novo ciclo. As perguntas tem a ver com viagens aqui. O julgamento. Ih. Brasil. Com os namorados. Eu falei. Não sei se eu falei isso aqui. Não. Não falei isso aqui, não. Mas aqui muitos podem estar numa relação e alguém ressurge. A força. A sacerdotisa. Nossa. Cavaleiro de copas. Dois de copas. Cavaleiro de espadas. Pagem de espadas. A justiça. Rainha de espadas. Jesus Cristo. Dois de copas. De novo. Com a força. Cara. Vocês tem uma conexão muito forte com alguém aqui que vai ressurgir na energia de vocês. Pode ser também, quando não é romance, uma ideia que ressurge e faz vocês engatarem nessa ideia. Então, ah, eu quero abrir um negócio. Uma loja. Sabe? Agora que a pandemia, a coisa tá um pouquinho melhor. Então, tá vindo essa motivação aqui de novo. Mas, pra outras, é uma pessoa ressurgindo. Mais uma. Aqui a gente tem forte energia de vocês. Gêmeos. Mais uma. Esse julgamento aqui, por favor. Escorpião. Obrigada. Quatro de paus. Alguns podem realmente se mudar com parceiro. Voltar. Pra cidade de origem. Um local, sabe? Que remeta às origens de vocês. Mas, pra outros aqui, eu tô sentindo alguém que vocês já se comprometeram ressurgindo na energia de vocês. Dez de pentáculos. Três de paus. Quatro de copas. Seis de copas. Nove de copas. O remeta. Gente, é alguém que vocês não veem há muito tempo. Quando é romance. E é aquilo que eu falei. Alguns estão comprometidos e essa pessoa vai ressurgir aí. E aqui tem tudo pra dar certo. É como se essa pessoa, no passado, talvez não quisesse. Eu tô sentindo que vai pegar vocês surpresa. Se a pessoa não quisesse. Mas, ou nem lembrasse de vocês. Ou, às vezes, uma amizade. Mas não acho que é amizade, não. Acho que é uma relação que já fluiu. Ou tentou alguma coisa e, de repente, o universo... E você tá casado, namorando, sei lá, de repente, essa pessoa surge. Pra outros aqui são vocês precisando pensar, repensar sobre a conexão amorosa de vocês. Porque o universo tá guiando vocês pra uma grande ascensão profissional, principalmente. Quatro de espadas. Ex-corfiano, por favor. Rei de pentá... Não. Cavaleiro de pentáculos. Tá vendo aqui que tem uma oportunidade pra vocês? Eles têm energia de terra. Touro, virgem e capricórnio. A morte. Ih, Brasil, as de paus. O hierofante. Dez de espadas. Rainha de pentáculos. Eu acho que alguns vão terminar ou vão sair de um trabalho e vão focar aqui no próprio negócio. E a coisa vai crescer muito. Tô, mas vai ter que fazer um movimento. Vai ter que fazer um movimento físico, tá? Mesmo. E pra outros aqui, alguém terminando uma relação e se conectando com essa pessoa do passado. Que é uma pessoa muito especial pra vocês. Ou tá diferente, uma pessoa diferente. Mais uma, por favor. Mas é uma oportunidade sólida. Esse corpião, mais uma. É alguém que tá geograficamente distante de vocês, mas vai chegar. Do nada. A estrela. Gente. Independente do que seja. Pra alguns pode ser trabalho. É uma realização. Profissional. É pra vocês aqui. A espiritualidade realmente. Sua orientação está sendo divinamente guiada. Você tá sendo guiado pelo plano espiritual a seguir esse caminho. Meu pai. É a oportunidade pra vocês. Não fica pensando muito. É o que eles tão falando aqui. Só vai. Tanto pra quem é romance, quanto pra quem é trabalho. Ninguém tá falando de vocês traírem a pessoa que vocês estão. Mas no fundo do deck. Quando eu abri aqui, junto com esses enamorados. Eu vi uma energia de... Eu vi uma coisa que de... É... Que a coisa já não tá muito legal, sabe? Alguns terminando a relação pra focar em trabalho. Beleza. Saindo de um trabalho pra focar no próprio negócio. Chegou uma pessoa nova. A relação que vocês estão não tá legal. E essa outra pessoa te propõe algo mais estável. Então, assim... Não tô falando pra ninguém trocar o certo pelo duvidoso. Mas essa nova proposta aqui vai realizar grandes... Nossa! Se a gente tem ideia. O diabo... Cinco... Seis de espadas e... Seis de pentáculos. A imperatriz e o carro. Cara... É muita tentação. Vai ser um pouquinho difícil de vocês falarem não pra esse contexto. Vai ser um pouquinho difícil. Eu tô sentindo uma energia de muita tentação. E eu não sinto que vocês vão se arrepender, não. Não tô sentindo isso, não. Não sinto. Não sinto isso aqui. Mas, calma. Analise o contexto todo primeiro, tá? Vamos lá. Pergunte ao oráculo, por favor. Para... Escorpião. Uma energia, por favor. Obrigada. Gente. Mais uma. O universo é perfeito, velho. Aí. O universo é perfeito. Ó. Vamos lá. Quando tomamos uma decisão... O universo aciona essa energia e propicia ajuda. Aproveite o impulso que está sendo oferecido e trabalhe com afinco. Você tá recebendo, sim, ajuda e vai receber. Independente do que seja aqui. Saiu seis de ouros naquela hora. Tem uma ajuda, sim. Tem uma conexão. Gente. Então, nem mais o que falar. Mais uma. Persevere. A realização é, na verdade, o percurso entre a ideia original. Por isso que eu falei que pra alguns pode ser projeto, tá? E sua concretização. Depois do impulso inicial, a disciplina será a sua maior aliada. Traz-se uma estratégia detalhada. Essa é uma... Duas cartas iguais que falam de estratégia. Volto a dizer, pra alguns é profissional. Pra outros, você precisa montar uma estratégia. Porque tem uma pessoa chegando. Só se desilude quem um dia se iludiu. Expectativas irreais podem levar a grandes decepções. Não acho que é pra esse novo. Tenho certeza. Não acho. Não acho. Eu acho que talvez seja pra uma situação que vocês ainda precisam liberar dentro de vocês. Ou... Como vocês criam. Sabe? Ah, eu esperava. É isso que precisa acabar. Precisa mudar. Sacou? Cara, que energia, hein? Escorpião. É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijão. Tchau.